Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de contabilidade aqui no Estratégia Concursos e hoje a gente vai fazer uma revisão com a prova que o CESP aplicou em 2018, que é a prova de agente de Polícia Federal, uma prova que teve um nível de contabilidade razoável. Aliás, as provas que o CESP vem cobrando em 2018, ela não vem exigindo um nível de contabilidade muito avançado. Então, na Polícia Federal foi assim, no Tribunal de Contas de Minas Gerais foi assim, na Cádio Rio Grande do Sul foi assim. Então, os próximos concursos do CESP como serão? Eu acredito que o CESP tenha dois examinadores. Um examinador que ele é bem casca grossa, vídeo aí, TCE Pernambuco 2017, TCE Paraíba e outro examinador que é um examinador um pouco mais bonzinho, assim digamos, tá? E esse examinador mais bonzinho, ele não tem feito muitas provas aparentemente. Então, hoje a gente vai comentar 24 itens aqui da prova de agente de Polícia Federal para que vocês possam ver como o CESP vem cobrando essa matéria em suas provas, beleza? Então, é isso aí. Como é uma aula, a gente vai fazer isso aqui para revisar, a gente vai fazer uma explicação, etc e tal. Então, a gente não tem pressa, beleza? Se você acha que está muito fácil, você pode ir diretamente para a prova e resolver essas questões. Então, aqui a gente está não só resolvendo, como também aproveitando para revisar, relembrar a matéria. Então, vamos lá? Vamos dar uma olhada, então, nas nossas questões. Para quem não segue o nosso Instagram, é só entra lá, Gabriel Rabelo 87, contabilidade facilitada. Vai ser uma grande satisfação ter vocês lá conosco. Então, a nossa primeira questãozinha, ela fala o seguinte, fala, olha, considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais sob o aspecto da finalidade organizacional, julgue os itens a seguir no que se refere a conceitos objetivos e finalidades da contabilidade. Então, primeiro item, o item diz o seguinte, sob a ótica citada, o objeto da contabilidade é o patrimônio do ente contábil específico. Então, esse item 97, ele está, pessoal, ele está correto. Por que esse item 97, ele está correto? Porque o objeto da contabilidade, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio do ente contabilidade é o patrimônio. E como patrimônio, a gente entende o quê? O conjunto de bens, de direitos e de obrigações de uma entidade. Então, o patrimônio é o objeto de estudo da contabilidade, beleza? Então, o item 97, ele está correto. Essa questão, ela é uma questão bem básica, acho que talvez seja uma das questões mais fáceis que podem ser cobradas na contabilidade. Só que o que acontece com o CESP? O CESP, ele é uma banca que tem uma ampla gama de assuntos que são cobrados nas suas provas. Então, cobra desde os pontos mais básicos, por exemplo, a FCC, a FCC quase não cobra assuntos básicos, a FGV muito menos, a ESAF cobrava um pouquinho, mas o CESP, ele aborda desde essas questões, que é essa questão mais basilar da contabilidade, até questões dificílimas. Então, a gente tem que estar meio que preparado para tudo que vier, beleza? Então, o item 97, ele está correto. Vamos para o próximo, que é o 98, que diz o seguinte, para o estudo da contabilidade, patrimônio é a diferença entre ativos e passivos detidos pela entidade. Então, esse item 98, o que você precisa saber? Você precisa fazer uma distinção aqui para responder o item 98 entre os termos patrimônio e patrimônio líquido. E por que eu preciso fazer essa distinção, Gabriel? Porque quando a gente está estudando contabilidade, a gente sabe que a nossa principal demonstração contábil é o balanço patrimonial, sendo que o balanço patrimonial, ele é assim dividido. Aqui você tem o ativo, aqui você tem o passivo, e aqui você tem o patrimônio líquido. A gente lembra também que esse lado aqui é o lado que a gente chama de aplicação, não é mesmo? Esse lado aqui é o lado que nós chamamos de origem de recursos, tá bom? Então, o que acontece? As origens, elas são aplicadas na contabilidade. Então, todo recurso que você tem, quando eu e você, a gente monta uma sociedade, a gente entrega dinheiro para essa sociedade, esse recurso, nós estamos constituindo capital social, esse recurso, né, de um lado, a gente está lançando aquilo ali como o dinheiro dos sócios, só que isso vai pegar e vai lá para o ativo na forma de dinheiro. Então, está sendo aplicado dessa maneira em ativos. Então, é origens e recursos. E o que acontece? Essa origem, ela pode ser de capital de terceiros, preste atenção. Essa origem, ela pode ser de capital de terceiros, quando ela é proveniente aqui do passivo, ou ela pode ser de capital próprio, quando vem aqui do patrimônio líquido. E por que eu estou falando isso? Porque o capital de terceiros mais o capital próprio, eles são um total de aplicação. E aqui, quando você vai observar, isso aqui, na contabilidade, é também o que nós podemos denominar de patrimônio bruto. Então, existe uma distinção entre a simples expressão patrimônio ou patrimônio bruto, tá? Ou só patrimônio, e patrimônio líquido. Patrimônio líquido é somente essa parcela aqui que é proveniente do capital dos sócios. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque quando você vai estudar ainda a equação fundamental da contabilidade, você sabe que ativo é igual a passivo mais PL. E se você isolar isso aqui, você terá que o PL é igual ao ativo menos o passivo. Então, isso aqui é nada mais, nada menos do que aí é uma equação fundamental da contabilidade e nós isolamos. E aí, a questão tentou induzir você no seguinte ponto, de falar o seguinte, a gente falar, olha, o patrimônio é a diferença entre ativos e passivos detidos pela entidade. Só que essa definição, na realidade, é a definição de patrimônio líquido. Beleza? Então, por isso, o item 98, ele está errado, porque essa definição é a definição de patrimônio líquido. Então, tome muito cuidado com essa expressão. Patrimônio bruto, simplesmente patrimônio, e patrimônio líquido. Até porque essa definição, a definição de patrimônio líquido, essa é a definição que está estatuída, que está esculpida lá no CPC00, que é a chamada estrutura conceitual básica da contabilidade. O CPC00 fala que patrimônio líquido é a diferença, o valor residual dos ativos, é o que sobra dos ativos, depois de deduzidos todos os seus passivos. Então, é muito importante também que você conheça essas definições que estão no item 4.44 do CPC00. Anote isso aí, se for necessário. Você vai dar uma olhada, porque o CESP gosta muito de cobrar esse ponto. Então, vamos embora. Vamos para o nosso próximo item. Olha lá, o 99 diz o seguinte. A contabilidade integra o rol das ciências exatas por estar dedicada à mensuração da riqueza do ente contábil. Então, essa questão também é uma questão bem tranquila, beleza? E esse item, ele está errado. Errado por quê? Porque a contabilidade, ela não é uma ciência exata. A contabilidade, ela é o quê? Ela é uma ciência social aplicada. Tanto que quando você fazia vestibulares específicos, né? Antigamente, os vestibulares eram divididos em exatas, humanas, biológicas. Eu acredito que... Há bastante tempo já que eu me formei, né? Mas com o Enem, isso provavelmente tenha mudado, não é mesmo? Mudou, né? Então, você faz o Enem. Mas, antigamente, você fazia vestibular. Por exemplo, quando eu fiz vestibular, era exatas, humanas e biológicas. E contabilidade, a gente estranhava sempre, porque contabilidade nunca foi uma disciplina que você fazia vestibular para exatas. E a gente, geralmente, associa uma pessoa boa de contabilidade com a facilidade de lidar com números, mas essa relação não existe. Quando você começa a estudar contabilidade, inclusive, você vê que os cálculos que são apresentados na contabilidade são cálculos, geralmente, no máximo, você vai ter uma operação de juros, multiplicação, divisão. Não é nada muito, muito, muito de outro mundo. Tudo bem? Então, a contabilidade, ela não é uma ciência exata, mas sim uma ciência social aplicada. Beleza? Portanto, o item está errado. O próximo item diz o seguinte. Nas demonstrações contábeis de determinada empresa, foram selecionadas as contas a seguir, reunidas em quatro grupos e seus respectivos saldos. Aí você tem grupo 1, caixa equivalentes, grupo 2, crédito contra clientes, grupo 3, estoques para revenda, grupo 4, veículos. Aí você tem grupo 2, duplicata descontada, fornecedores, salários e encargos a pagar. Grupo 3, capital social e reserva de lucros. E grupo 4, depreciação, vendas líquidas, salários e encargos. E a questão, ela pede o seguinte, ela fala, tem uma série de itens aí, o que a gente precisa fazer então? Primeira coisa, vamos ver o que essa questão está pedindo. Fala, olha, com base nas informações, julgue os itens seguintes. O hall de contas está incompleto, visto que o total dos saldos das contas do grupo 1 e 2 supera o montante do grupo 3. Então vamos dar uma olhada, vamos tentar montar esse balanço patrimonial. A gente sabe, portanto, que do lado esquerdo vai ficar o ativo, aqui vai ficar o passivo e o PL, beleza? Então o que vai acontecer aqui? Nós teremos ativo, passivo e PL. As contas do grupo 1 são contas do ativo. Então quais são os valores que nós teremos aqui de ativo? Caixa, 10 mil. Clientes, crédito contra cliente, que é direito que eu tenho a receber desses clientes, 150 mil. 350 mil. Stocks, 250 mil. Veículos, 120 mil. Quando nós somarmos isso aqui, portanto, nós encontraremos 350 com 250, 750, 600, com 720, 720, 730 mil. Portanto, aqui nas contas de ativo nós encontraremos 730 mil. Vamos ver agora o passivo? Passivo são essas contas que estão aqui no grupo 2, beleza? Então, as contas do grupo 2 são contas de passivo, que são as obrigações da empresa. Duplicata descontada, antigamente, então as questões vira e mexe, elas tentam confundir o candidato com isso. Duplicata descontada, antigamente, antes das mudanças da contabilidade nacional, as duplicatas descontadas eram classificadas como contas retificadoras do ativo. Então, antes, o que você precisa anotar aí? Antes das modificações contábeis, as duplicatas descontadas, Duplicatas descontadas, antes, elas eram classificadas como conta retificadora do ativo, e hoje, elas são classificadas como contas do passivo, beleza? Então, duplicata descontada hoje, ela é uma conta do passivo. Vamos olhar aqui. Duplicatas descontadas, 100 mil, fornecedores, 80, e salários a pagar, 50 mil, beleza? Somando isso aqui, então, nós teremos aí 230. Vamos ver o próximo grupo. Grupo 3. Grupo 3 tem capital social e reserva de lucro, 400 e 100. Grupo 3, capital social, 400 e reserva de lucros no valor de 100 mil, o que vai dar 500 mil aqui. Somando, portanto, o ativo com o passivo, o passivo com o PL, nós encontraremos 730 mil. Então, o ativo aqui, o passivo e o PL, eles bateram, mas ainda faltam as contas do grupo 4. Vejam que as contas do grupo 4, elas não foram consideradas, não é mesmo? Todavia, se você olhar, o balanço aqui, ele fecha. Então, assim, provavelmente você teria que ter um jogo de cintura na prova para falar o seguinte, falar, bom, eu sei que para fechar esse balanço, quando eu estou apurando aí as minhas demonstrações contábeis, eu tenho que apurar o lucro do exercício, eu tenho que apurar o lucro ou o prejuízo. Só que aqui, nesse caso, já fechou. E qualquer que seja o valor que você lançar na DRE, isso vai fazer com que não feche mais. Então, provavelmente, a banca considerou esse balanço antes de apurar o resultado, tudo bem? Então, você teria que ter um pouquinho de jogo de cintura aí para conhecer, tá? Então, faltaram aí as contas do grupo 4. Quando a gente apurar aqui o grupo 4, nós teremos, portanto, que apurar o lucro ou o prejuízo, e vai ficar assim. Vendas líquidas. 2 milhões. Menos salários. 450 menos depreciação. 15 mil. Não é mesmo? Então, vai ficar 1 milhão... 550... 1 milhão 535 mil. Esse é o valor que eu tenho de lucro líquido do exercício. Agora, vamos ver o que a questão pede. A questão fala o seguinte, a primeira. Fala, olha, o rol de contas está incompleto, visto que o total dos saldos das contas do grupo 1 e 2 supera o montante do grupo 3. Está errado. A gente viu que, embora o CESP tenha desconsiderado as contas de resultado, esse valor aqui, ele fecha em 730. Beleza? Portanto, item... Errado. 101. Um fato modificativo exige um registro contábil em conta do grupo 4. Então, a questão está falando, olha, um fato modificativo exige um registro contábil em conta do grupo 4. O que você precisa saber aqui? Esse item está correto. Por quê? Quais são as contas do grupo 4? As contas do grupo 4 que estão apresentadas aqui são as contas de receita e contas de despesa. E o que acontece? O CESP já deixou claro várias vezes, o CESP e a FGV têm esse posicionamento. E nós sabemos que os fatos contábeis, eles podem ser permutativos, tá? Vamos anotar aqui também, para que a gente possa entender, porque toda a prova do CESP cai esse assunto. Os fatos contábeis... Os fatos contábeis... Quando o valor do PL não é alterado. Eles podem ser modificativos. E um fato modificativo... É aquele que altera o PL. E o fato pode ser misto ou composto. O fato misto ou composto é aquele que é formado por um fato permutativo mais um fato modificativo. Então, são dois fatos em um só, beleza? E o que você precisa saber? Então, por exemplo, quando você está integralizando o capital... Você está integralizando o capital, você está entrando no dinheiro capital, social, crédito, caixa. Então, é isso que está acontecendo. O valor do seu PL está alterando? Tá. Só que o CESP e a FGV... Então, se você for fazer concurso dessas duas bancas, né? Você precisa saber que o CESP e a FGV, Elas entendem que um fato modificativo e um fato misto... Esses fatos aqui... Eles necessariamente... Esses dois... Eles necessariamente... Envolvem... Contas de resultado. Por isso que o próprio CESP entende, por exemplo... Que a integralização de capital... Social... É um fato permutativo. Coisa que as outras bancas não fazem, né? Muitas bancas entendem que esse fato é modificativo, a integralização de capital social. Só que o CESP não. Então, aqui nós temos duas questões que já foram cobradas e apenas uma. Mais a questão da Polícia Federal que nós estamos analisando. Então, o que acontece? Vamos voltar lá na questão. A questão diz o seguinte. Fala, olha... Um fato modificativo exige um registro contábil em conta do Grupo 4. Então, se você quiser fazer um fato modificativo com essas contas que estão aqui, você tem que fazer um lançamento em Grupo 4. Porque o CESP, repetindo, entende que necessariamente um fato modificativo ou misto precisa de um lançamento em uma conta de resultado. Portanto, esse item, ele está correto. Beleza? Próximo. Se a empresa realizar um crédito em conta do Grupo 1, em contrapartida a um débito em conta do Grupo 2 e 4, ela estará representando um fato misto. Então, vamos ver o que está acontecendo. Você tem uma conta aqui do Grupo 1. Você está fazendo um crédito do Grupo 1. Então, não necessariamente são essas contas, tá? Então, o que está acontecendo? Você está fazendo um crédito do Grupo 1. Que é uma conta do ativo. Você está fazendo um débito no Grupo 2. Que é uma conta do passivo. E você está fazendo um débito numa conta do Grupo 4. Que é uma conta de resultado. E aqui, nesse caso, como está sendo debitado, é uma conta de despesa. Então, o que acontece? Quando você faz esse tipo de lançamento, você tem um fato que é chamado de fato contábil misto. Beleza? Esse fato é chamado de fato contábil misto. Portanto, esse item, ele está correto. Mas, Gabriel, você pode me explicar um exemplo rápido de fato misto? Vou explicar para que vocês possam entender como é que funciona. Então, por exemplo, um fato contábil permutativo. Você comprou mercadorias a prazo. Você vai lançar o seguinte. Você vai lançar aqui estoque, que é uma conta do ativo. E aqui você vai lançar fornecedores, que é uma conta do passivo. Vamos supor que custou 100 essa mercadoria. 100 aqui e 100 aqui. Só que, posteriormente, você foi pagar isso aí e você foi pagar com atraso. Então, quando você vai quitar essa obrigação com atraso, provavelmente o seu fornecedor, como ele não é alguém da sua família, não é seu pai, não é sua mãe, ele vai te cobrar uns juros. E o que acontece? Quando ele vai te cobrar esses juros, o que você vai fazer? Os juros, você faz o seguinte. Olha, quando você vai pagar esses fornecedores, vamos supor que a sua obrigação, ela era 100, só que agora ela foi para um total de 110, ou seja, você vai pagar 10 reais de juros. Então, o que vai acontecer? Você vai abrir aqui a conta caixa e vai tirar do seu caixa 10 reais. Você vai abrir aqui uma conta despesa de juros e vai lançar aqui 10 reais, que é uma conta de resultado, beleza? Caixa, crédito, despesa de juros, débito. Só que, beleza, esse fato aqui, como é um fato que está envolvendo uma conta de resultado, esse fato é o que nós chamamos de fato contábil modificativo diminutivo, beleza? Só que agora nós estamos quitando também a nossa conta fornecedores. E como nós estamos quitando a nossa conta fornecedores, o que vai acontecer? Eu preciso dar baixa aqui. E o que eu vou fazer, portanto? Eu vou chegar aqui e vou dar baixa aqui nessa conta. Só que eu vou dar baixa de 100 ou de 110. Ora, o valor da minha obrigação com o fornecedor é de 100, não é de 110. 10 equivale aos juros. Portanto, eu vou vir aqui na conta fornecedores e vou fazer a baixa de 100. Zerando isso aqui, a contrapartida vai ser um lançamento aqui na conta caixa. 100. Beleza? Então vai ficar assim, débito, fornecedores, 100, débito, resultado, despesa, 10. E no caixa? No caixa vai ficar como? No caixa eu vou ter um total de 100 mais 10, que é 110. Então vejam que aqui nós temos uma composição de dois fatos contábeis. Nós temos um fato contábil, que é um fato modificativo diminutivo, que é esse aqui. Nós temos um outro fato contábil, que é um fato contábil permutativo, que é esse aqui. Portanto, se você fizer isso que nós falamos, você tem um lançamento contábil misto. Portanto, esse item, ele está correto. Beleza? Então fiquem de olho. É assim que vai aparecer na sua prova. Isso aqui cai em bastante concurso. E é o que você precisa saber. Beleza? Então vamos embora. Próxima questão. Próxima questão diz o seguinte. Tá, tá, tá. Beleza. Cento e três. A referida conta é de natureza credora. Cento e quatro. No plano de contas da sociedade, a conta descrita entrega o ativo disponível. Cento e cinco. A aquisição de mercadorias para revenda, quando classificável na conta mencionada, gerará uma contrapartida em conta de fornecedores ou de caixa e equivalentes. Então o que eu preciso saber aqui? Quando você está adquirindo essa mercadoria, vamos supor que você adquiriu essa mercadoria, só que ela tem que chegar de navio, só que você já efetuou o pagamento. Então o que você pode fazer? Você pode simplesmente falar o seguinte. Você vai falar, olha, essa mercadoria... Ela está em trânsito. Esse trânsito pode ser na compra ou na venda. E o que vai acontecer? Enquanto essa mercadoria estiver em trânsito, ela estiver vindo ou indo para o cliente ou vindo de um fornecedor, você vai deixar isso em uma conta que é chamada mercadorias em trânsito. Quando essa conta mercadorias em trânsito, ela existe, significa que a mercadoria é sua, você tem a disponibilidade dela, só que ela não está no seu estoque. Ela está a caminho de algum lugar ou coisa do tipo. E o que acontece? Portanto, ela é um bem. Sendo um bem, ela é um ativo. Sendo um ativo, ela tem natureza devedora. Portanto, o item 103 que fala o seguinte, a referida conta é de natureza de credora. Está errado, porque ela é de natureza o quê? Devedora. Devedora. Beleza? Portanto, o item errado. Próximo. Item 104 diz o seguinte, no plano de contas da sociedade, a conta descrita integra o ativo disponível. E aqui é muito importante que você saiba o seguinte, existe um grupo dentro do ativo circulante que são as chamadas disponibilidades. E o que representam as disponibilidades? Disponibilidades são formadas por caixa e equivalentes de caixa. Então, as disponibilidades, que são aqueles valores que eu tenho disponíveis, elas são formadas pelo caixa, que é o próprio dinheiro que eu tenho ali no caixa, em numerário, e pelas equivalentes de caixa. Isso aqui é bastante cobrado em prova. O que são equivalentes de caixa? Equivalente de caixa são aplicações financeiras de liquidez imediata, prontamente conversível em caixa, e sujeito a insignificante risco de mudança de valor. Então, esse é o conceito de equivalente de caixa que está previsto no CPC-03. O que o CPC-03 ele fala? ele fala sobre a demonstração dos fluxos de caixa, beleza? Então, esse conceito ele está lá no CPC-03. É uma aplicação financeira de liquidez imediata, prontamente conversível em montante de caixa, sujeito a insignificante risco de mudança de valor. Então, disponibilidade é caixa, é banco, isso aqui banco não é equivalente de caixa, é caixa também, né? Banco, contato ao movimento, equivalente de caixa. Por exemplo, um exemplo você tem lá o Bradesco. O Bradesco, quando você tem um dinheiro aplicado no Bradesco, você tem na sua conta corrente, muitas vezes acontece desse dinheiro ele ficar numa aplicação financeira e quando você paga uma conta, por exemplo, o seu dinheiro ele é baixado daquela aplicação financeira e automaticamente você pode usar para pagar contas, etc. Então, é isso que acontece. O Bradesco fez isso já, por exemplo, logo que eu entrei uma vez no Bradesco, porque eu tenho uma conta no Bradesco por causa dos servidores aqui do Rio de Janeiro e pelo Bradesco e aí eu estranhei, falei, cadê meu dinheiro? E aí, quando eu fui perceber, estava numa aplicação financeira, se tiver alguém do Bradesco aí me corrija, sei lá como meu dinheiro foi parar nessa aplicação financeira, mas é uma aplicação com baixa automática. Então, vejam que não é uma, não tem risco de mudança de valor significativo. Meu dinheiro, ele vai ficar ali, vai render um jurosinho até e tal, mas não tem o risco de mudança de valor. Não é, por exemplo, o mercado de opções, que você tem ali um risco de perda bem grande ou próprias ações ou qualquer outro tipo de instrumento financeiro derivativos, etc. Beleza? Então, o risco de mudança de valor, ele é pequeno. Tá bom? Então, é muito importante que você entenda isso aqui. Disponibilidade, são caixa e equivalente de caixa. Geralmente, a gente tem o costume de falar que é equivalente de caixa, a gente tem um prazo mais ou menos de três meses. O CPC-03, realmente, ele cita esse prazo de três meses, só que esse prazo de três meses, para você considerar algo como equivalente de caixa, esse prazo de conversão que você vai converter em até três meses, esse prazo no CPC-03, ele é exemplificativo. Então, você não deve, você não precisa seguir ao pé da letra. Então, vamos lá. No plano de contas da sociedade, a conta descrita integra o ativo disponível, isso está errado. errado por quê? Porque é um ativo circulante, mas não é uma disponibilidade. Nós falamos que disponibilidade é caixa e equivalentes de caixa, o que não é o caso aqui da conta mercadorias em trânsito. Portanto, item errado. 105. A aquisição de mercadorias para revenda quando classificável na conta mencionada gerará uma contrapartida em conta de fornecedores ou de caixa e equivalentes. Aqui é o que nós falamos. Então, vejam, você está adquirindo mercadoria para revenda e essa mercadoria ainda não chegou. O que você vai fazer? Você pode fazer o seguinte, você vai fazer débito, mercadorias em trânsito, crédito, caixa, se for à vista, ou fornecedores se for a prazo. Beleza? Então, é assim que funciona. E aí, quando você receber essa mercadoria, o que você faz? Você lança débito estoque, aí vai virar um estoque normal e credita mercadoria em trânsito para dar baixa desse valor. Ok? Beleza, vamos embora então. esse item ele está correto, 105. 106. A aquisição à vista de um veículo pelo valor de 80 mil, ainda que esse valor resulte de um desconto negociado no momento da aquisição no valor de 4 mil, representa-se por meio de um lançamento de primeira fórmula. Então, o que está acontecendo? Você está adquirindo um veículo por 80 mil e esse valor ele resulta de um desconto. Então, o que acontece? Esse tipo de desconto é chamado desconto incondicional ou desconto comercial. É muito importante que você entenda isso na contabilidade. Por quê? Porque existe uma diferença entre desconto comercial ou incondicional e desconto financeiro ou condicional. Vejam o que a questão está falando que é o seguinte, olha, você está adquirindo um veículo pelo valor de 80 mil. Então, o que nos interessa nessa situação é que o veículo foi adquirido pelo valor de 80 mil. O ativo imobilizado, quando você está comprando, ele é registrado pelo custo histórico e o que nós estamos pagando por esse veículo é o valor de 80 mil reais. Quando você está estudando o critério de avaliação do ativo, etc., você vê que o desconto incondicional ele é subtraído do valor da mercadoria. porque esse desconto foi um desconto negociado no momento da aquisição. O desconto financeiro é aquele desconto seguinte, o veículo custou 84 e caso você quite antecipadamente, você vai pagar 80. Mas não, não é o caso. Aqui a questão está falando, olha, ela já foi clara, esse valor você está pagando à vista e você já teve um desconto de 4. então esse desconto ele é comercial ou incondicional, ele já existe, beleza? Então o que que você vai fazer? Quando você adquirir esse veículo, você vai fazer o lançamento que é o seguinte, débito veículos que é uma conta do ativo não circulante imobilizado no valor de 80 mil, crédito caixa ativo circulante 80 mil, tudo bem? Então isso aqui é um lançamento de que tipo de fórmula? Aí você vai lembrar, você tem primeira, segunda, terceira e quarta fórmula. Se você é nosso aluno aqui do Estratégia, você vai lembrar que um macete para vocês saber isso aqui é o que? É o 11, 12, 21 e 22. Débito e crédito, débito e crédito, débito e crédito, débito e crédito. Então o lançamento de primeira fórmula ele tem um débito e um crédito. Então esse lançamento ele de fato é um lançamento de primeira fórmula item correto, beleza? 107. Em função da competência contábil deve ser considerado despesa do exercício corrente o valor do aluguel do imóvel que tenha sido utilizado no exercício corrente e só será pago no exercício seguinte. Então o que que está acontecendo? Veja, em função da competência contábil deve ser reconhecido despesa do exercício corrente. Então o que você precisa saber? Na contabilidade nós temos dois regimes possíveis. O primeiro regime a ser utilizado é o chamado regime de competência. Então o que é o regime de competência? O regime de competência ele acontece e esse é utilizado na contabilidade, esse é o que deve ser. Existem duas possibilidades mas o que deve ser utilizado segundo o artigo 177 da lei 5404 segundo o CPC 00 e também segundo o CPC 26 o que deve ser utilizado é o regime de competência. O regime de caixa existe mas ele não deve ser utilizado apenas para elaboração da DFC e o SESP cobrou isso na prova de perito da Polícia Civil do Maranhão de 2018. Então todas as demonstrações da escrituração é feita pelo regime de competência. Somente a demonstração de fluxos de caixa é que é elaborada pelo regime de caixa. Beleza? Então o que acontece? O regime de competência ele prega que as despesas e as receitas elas são reconhecidas conforme o decurso do tempo conforme elas ocorram independentemente de pagamento ou recebimento. Então vamos supor que eu utilizei o aluguel do mês de novembro. Eu estou alugando aqui um estúdio e acabou o mês de novembro. A partir do momento que eu utilizei o estúdio em novembro se encerrou esse aluguel eu tenho uma despesa de aluguel. Tudo bem? Independentemente de eu ter pago isso em novembro ou em dezembro. Então a despesa ela existe a partir do momento que você utiliza ou que você tem à disposição. Aquilo. Tudo bem? Então se você é meu inquilino você está morando num apartamento que eu sou proprietário passou o mês de janeiro lá e você está no meu imóvel aquilo é devido pelo regime de competência. Então o regime de competência você olha para o período de utilização para quando aquilo ocorreu. Diferentemente do regime de caixa que para o qual importa somente os pagamentos e os recebimentos. Então o regime de caixa você olha o pagamento e recebimento e a receita ela é considerada quando tem pagamento e recebimento. O regime de competência você olha para a utilização daquilo. Então vejam só em função da competência contábil opa regime de competência deve ser considerado despesa do exercício corrente ou seja atual o valor do aluguel do imóvel que tenha sido utilizado no exercício corrente e só será pago no exercício seguinte. Então aqui está correto. Se eu utilizei pelo regime de competência é devido despesa do exercício corrente. Ok. Vamos lá. 108. Em algumas atividades é comum que o cliente realize adiantamento ao fornecedor por conta do bem ou do serviço que lhe será entregue. Quando do efetivo recebimento do adiantamento o fornecedor em cumprimento ao regime de caixa deverá lançar em sua contabilidade um crédito em conta de passivo em contrapartida a conta caixa ou equivalentes. Então vejam se nós estamos falando do regime de caixa o que eu disse para você regime de caixa o que importa é o pagamento ou recebimento. Então vejam aqui o que aconteceu o cliente ele adiantou quando ele adiantou ele entregou recurso para a nossa empresa. Então se ele entregou o recurso você não vai reconhecer um passivo você vai reconhecer uma receita. Então o que a questão quis dizer? Na realidade essa questão ela estaria correta se ela estivesse falando aqui regime de competência porque o que acontece? Quando o cliente vem e ele adiantou um valor para a minha empresa para receber uma mercadoria lá na frente o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui uma conta que é chamada adiantamento de clientes é uma conta do passivo e eu vou abrir aqui uma contrapartida que é chamada de caixa que é quando esse dinheiro entrou. Por que é uma conta adiantamento de clientes Gabriel? Ela é uma conta de passivo vejam vamos supor que o valor desse adiantamento foi de mil o que vai acontecer? A partir do momento que o cliente ele entregou o dinheiro para mim esse dinheiro entrou no caixa mil só que esse dinheiro já é meu se você olhar ele está no seu caixa só que você tem que fazer alguma contrapartida? Tem qual a contrapartida que foi exigida nessa situação? Exige-se que você entregue a mercadoria ao cliente por isso nesse contrato de compra e venda você tem uma obrigação essa obrigação vai ficar aqui no valor de mil na conta adiantamento de clientes aí posteriormente quando você entregar isso para o cliente vai acontecer o que no direito civil a gente chama de tradição tá tradição é você entregar a mercadoria para o cliente quando você entregou você vai reconhecer uma receita de vendas no valor de mil e a contrapartida nessa hipótese vai ser a baixa na sua obrigação por quê? porque você não tem mais uma obrigação então você vai baixar isso aqui então essa conta com essa e essa daqui é com essa tudo bem? e aqui você zera portanto a sua obrigação então essa questão ela estaria correta se aqui vamos apagar isso aqui se aqui fosse regime de competência aí o enunciado ficaria assim em algumas atividades é comum que o cliente realize um adiantamento ao fornecedor por conta do bem ou do serviço que lhe será entregue quando o efetivo recebimento do adiantamento o fornecedor em cumprimento ao regime de competência deverá lançar um crédito em conta do passivo que nós já vimos aqui em contrapartida a conta caixa ou equivalentes aí estaria correto beleza? mas como falou o regime de caixa aí está errado próxima questão questão diz o seguinte determinada sociedade comercial realizou no período corrente as transações apresentadas a seguir apropriou a terceira cota anual cheia de depreciação de veículo originalmente adquirido por 60 mil reais com vida útil estimada em 5 anos a empresa tem como política considerar um valor residual de 10% para todos os seus bens o método de depreciação empregada é o da soma dos dígitos 2 descontou no banco onde mantém conta uma duplicata vencer em 60 dias o título com valor nominal de 100 mil gerou um crédito de 97 mil na conta corrente da empresa e 3 vendeu mercadorias por 10 mil reais líquido de tributos realizando baixa dos estoques correspondentes no valor de 5.500 vamos lá então olhar 109 a venda de mercadoria gerou um resultado com mercadorias de 4.500 então aqui o 109 ele está perguntando qual o lucro que você teve nessa operação vamos dar uma olhada então aqui no caso a venda de mercadorias é o terceiro item você vendeu mercadoria pelo valor de 10 mil e você tem um estoque que te custou 5.500 isso aqui vai te dar um lucro de quanto 4.500 portanto o item 109 ele está correto 110 a empresa no momento do desconto do título contabilizou despesa com encargos financeiros no valor de 3.000 então aqui nós estamos falando o que é descontar um título vou explicar rapidamente para você o que é um desconto de duplicata o desconto de duplicata ele acontece quando a empresa ela tem um título por exemplo ali da conta clientes e ela precisa de um dinheiro antecipado o que acontece você conta clientes ela não tem a liquidez imediata então você não pode pegar um valor que você tem a receber daqui a 60 dias e falar bom cliente bater lá na porta dele e falar eu preciso que você pague isso agora porque eu preciso pagar uma conta o cara vai simplesmente falar bom meu filho é problema seu porque você vendeu daqui a 60 dias então você que arque com essa necessidade e o que acontece então a empresa ela tem uma possibilidade que é fazer o desconto de duplicata ela vai chegar vai bater lá numa instituição financeira vai bater lá e vai falar assim instituição financeira banco eu preciso descontar esse título eu preciso desse valor e o que o banco vai falar vai falar não tudo bem toma aqui o seu montante só que para isso o banco vai cobrar essa empresa vamos supor que ela tem lá olha só ela tem ali um título com valor nominal de 100 e vai ter 97 mil na conta corrente veja-se que o banco ele cobrou um encargo financeiro de 3 mil reais para antecipar esse valor para receber em 60 dias então o que vai acontecer quando ela registrar isso ela vai fazer o seguinte ela vai abrir aqui uma conta eu falei para vocês já nessa correção que a conta duplicada descontada é uma conta de onde é uma conta do passivo então ela vai abrir aqui a conta duplicada descontada no passivo vai abrir aqui uma conta que é chamada de encargos a transcorrer que é uma conta retificadora do passivo vai abrir aqui a conta caixa que é uma conta do ativo beleza então o que que você precisa saber então vejam que o valor nominal do título ele é de 100 mil então você vai abrir aqui a conta duplicada descontada 100 mil em contrapartida você vai colocar quanto entrou lá no seu caixa que vai ser o montante de 97 mil aqui que vai ser debitado só que essa conta ela ainda não está fechando está vendo você tem 100 mil de duplicada descontada e você tem 97 que entrou no caixa a diferença é justamente o encargo a transcorrer aqui no valor de 3 mil que é o montante aí de juros beleza então vejam que nesse momento você não tem olha a empresa no momento do desconto do título contabilizou despesa com encargos financeiros de 3 mil reais isso está errado errado por quê? porque no momento do desconto você não contabilizou essa despesa isso vai ficar lançado nessa conta que é encargos a transcorrer porque o que que nós estamos falando sempre na contabilidade a contabilidade ela é registrada conforme o regime de competência então a contabilidade ela é feita de acordo com o regime de competência então essa conta encargos financeiros a transcorrer ela vai para o resultado de acordo com o regime de competência beleza então quando passar um mês o que você vai fazer vamos supor que o juros é linear você vai abrir aqui a conta despesa de juros e vai lançar 1.500 e vai dar baixa aqui de 1.500 depois passou mais um mês mais 30 dias você vai lançar aqui 1.500 e depois vai lançar aqui mais 1.500 então vejam que isso é conforme o regime de competência e não é no momento do desconto portanto item 110 está errado 111 a depreciação do veículo gerou um crédito de 10.800 na conta depreciação acumulada então como que eu faço para utilizar aqui a soma dos dígitos vejam o que é o método da soma dos dígitos o método da soma dos dígitos você tem aqui a vida útil são 5 anos então você vai fazer o seguinte a vida útil vai ser 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 e quando você somar isso aqui você vai ter o valor de 15 beleza então o que que vai acontecer vejam a questão ela está falando olha tal 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 o que ela está pedindo a depreciação do veículo gerou um crédito de 10.800 na conta depreciação acumulada então vejam só ela apropriou a terceira cota então o que que acontece cada ano você vai apropriar o seguinte olha no primeiro ano o que que acontece para que existe o método da soma dos dígitos quando você tem um veículo aqui você tem o início da vida útil aqui você tem o final da vida útil tá bom então aqui você tem o início da vida útil aqui você tem o final da vida útil e o que que acontece galera isso aqui é justificado por um procedimento técnico como eu disse você tem aqui o início da vida útil e aqui você tem o final no início da vida útil você tem um gasto que é não é tão grande com com manutenção então você tem pequena manutenção e aqui no final você tem um valor elevado que é uma grande manutenção então o método da soma dos dígitos ele procura equalizar isso o que ele vai fazer como você tem um pequeno gasto com manutenção no início da vida útil ele vai reconhecer uma grande depreciação pra poder dar uma equilibrada nisso aí e quando você tem aí o final você tem o final da vida útil você tem grandes gastos com manutenção então você vai lançar um pequeno valor de depreciação você vai lançar uma pequena depreciação beleza então o que vai acontecer no período no período um você vai ter um gasto lá com depreciação 5 sobre 15 vezes o valor lá no final o último vai ser 1 sobre 15 e a cada ano vezes o valor e a cada ano vai ser assim o próximo ano vai ser 4 sobre 15 o próximo ano vai ser 3 sobre 15 e aí vai diminuindo beleza e aí vai diminuindo até que você chegue então o que a questão está pedindo ela está falando o seguinte ela quer saber a depreciação acumulada no valor no terceiro ano olha lá o método tal 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 quer saber a depreciação do veículo gerou um crédito de 10.800 na conta depreciação acumulada o que que a questão fala que ele apropriou a terceira cota anual então o que ele quer saber ele quer saber a terceira cota é 3 sobre 15 vezes o veículo que é de 60 mil reais menos 10% de valor residual que é 6 mil portanto 3 sobre 15 vezes 54 mil que vai dar um valor de 10.800 na conta depreciação acumulada portanto esse item ele está correto quando você vai lançar isso você lança débito encargo ou despesa de depreciação crédito depreciação acumulada beleza portanto item correto próximo 112 o balancete de verificação é um resumo ordenado de todas as contas utilizadas pela contabilidade da entidade que o apresenta destinando-se a detectar todos os possíveis erros de contabilização eventualmente ocorridos o que você precisa saber aqui o balancete de verificação ele não se destina a verificar todos os erros o balancete de verificação ele é um resumo de todas as contas você tem todas as contas realmente você tem os valores lançados a débito e lançados a crédito só que por exemplo se você tinha que lançar determinada conta na conta caixa e lançou na conta bancos o total dos débitos e o total dos créditos ele vai continuar batendo então o balancete de verificação ele não vai detectar isso o balancete de verificação ele detecta algum erro matemático alguma coisa que faltou um lançamento etc e tal se você lançou só de uma parte mas ele não detecta todos os erros por exemplo se você tinha que lançar em uma conta e lançou em outra não vai pegar se você omitir um lançamento por inteiro ele também não vai pegar então o item 112 está errado 113 o balancete de verificação pode ser levantado em modelos que vão de um mínimo de duas colunas ao máximo de seis colunas então esses assuntos eles estão bastante na moda o que você precisa saber o balancete de verificação ele pode ter um modelo que começa em duas colunas que é um modelo somente com débito e crédito as contas que foram lançadas com saldo devedor e saldo credor beleza ou no máximo de oito colunas e não de seis colunas como está prescrito aqui na assertiva beleza então o balancete de verificação ele pode ir de no mínimo duas até no máximo oito colunas fiquem atentos porque o CESP tem cobrado bastante esse ponto olha lá 114 em um balancete de seis colunas apresentam-se inicialmente então vamos ver olha só seis colunas os saldos existentes nas rubricas contábeis no final do período anterior então você tem aqui saldo inicial débito e crédito duas colunas seguido das letras D e C que aqui é o movimento do período portanto não é mesmo? D e C que indicam se o referido do saldo é devedor ou credor respectivamente então você vai ter por exemplo aqui caixa saldo inicial vamos supor 100 e aqui o movimento do período 200 isso aí é um balancete de seis colunas? não é de quatro beleza? então tá errado esse item ele tá errado vamos lá ou então poderia ser do seguinte modo também interpretando essa questão poderia ser o seguinte você tem aqui por exemplo conta caixa você tem aqui o saldo inicial vamos supor da conta caixa 100 e aqui você teria o movimento do período que seria aí 50 devedor também seria uma outra maneira não é muito rígido isso daí portanto mas você pela lógica você veria que não é de seis colunas aí porque não tem como chegar nesse valor beleza? 114 portanto errado 115 você tem uma série de contas e aí está pedindo para você classificar vamos fazer a classificação portanto o que nós temos aqui a questão pede ativo lucro bruto e o PL vamos ver então aqui o que nós temos ativo passivo e PL e aqui a gente tem o resultado vamos lançar então para ver o que a gente tem aqui caixa equivalente de caixa 10 mil ativo duplicatas a receber 80 mil ativo estoques 50 mil ativo máquinas 100 mil ativo terreno 160 mil ativo marcas e patentes 100 mil ativo fornecedores 200 mil passivo duplicatas descontadas 40 mil passivo salários a pagar 200 mil passivo capital social 150 PL vendas 1 milhão vamos colocar aqui receitas e aqui despesas então vendas 1 milhão receita CMV 600 mil despesa despesa administrativa 90 mil despesa despesa comercial 160 mil despesa despesa financeira 33 mil despesa outras despesas 41 mil despesa IR CSLL 26 mil despesa beleza então vamos dar uma olhada no que a questão ela está querendo quando a gente fizer esse resultado aqui o que nós teremos a gente vai achar um PL a gente pode achar o PL de duas maneiras nessa situação então vamos ver o que a gente tem aqui o ativo portanto ele tem um valor aí um segundo só que deu um probleminha aqui rapidinho galera beleza então o ativo aqui ele tem o valor de 100 200 360 410 500 mil o passivo tem um valor de 440 mil pela equação fundamental aqui você vai encontrar um valor do PL de quanto pela equação fundamental você vai encontrar aqui então um PL no valor de 60 sendo que esse PL ele engloba tanto o resultado do período como a conta capital social agora se você apurar o lucro bruto se você apurar o resultado o que você vai achar bom você vai ter um milhão você tem um milhão menos 600 mil menos 90 mil menos 160 mil menos 33 mil menos 41 mil menos 26 mil e aí você vai encontrar um valor de 50 mil reais tá você vai encontrar um valor de 50 mil reais então é curioso que esse esse valor ele não fecha tá então esse valor ele e você tem uma diferença aí caso nós façamos pelo método da equação patrimonial caso nós façamos aí façamos aí pela é pelo ativo igual a passivo mais PL tudo bem então houve uma diferença a gente até recorreu dessa questão só que o CESP não aceitou beleza vamos ver aqui as contas do ativo dessa empresa somam 500 mil reais isso aqui tá correto o lucro bruto do exercício da referida empresa foi 50 mil vamos ver então lucro bruto vai ser o que olha não tem dedução da receita lucro bruto vai ser 100 menos 600 não é mesmo isso aqui vai dar quanto isso aqui dá 400 1 milhão menos 600 dá 400 mil então tá errado isso aqui é o lucro líquido o lucro líquido dá 50 mil que é o que a gente encontrou ali o patrimônio líquido da empresa em questão soma 200 mil reais vamos ver o patrimônio líquido da empresa em questão soma 200 mil reais tá errado nós encontramos aqui o valor de 60 mil beleza então vejam que a questão ela foi um pouco aí foi meio não deveria ter feito assim parece que não foram dadas todas as enunciadas você tinha que pressupor que essa conta era feita pela equação patrimonial mas infelizmente a gente não tem uma bola de cristal pra adivinhar isso beleza portanto o CESP foi um pouco infeliz nesse resultado vamos lá então para os nossos últimos itens a lei das sociedades por ações aplica-se a todas as companhias ou sociedade anônimas independentemente de suas ações serem ou não comercializadas em bolsas de valores esse item ele tá correto tá galera então a lei 6.404 ela é aplicável às sociedades anônimas que são sociedades anônimas que estão na bolsa que são as sociedades ditas sociedades abertas isso é grosso modo falando quando você estuda direito empresarial você vê que essa definição ela é um pouco mais formal do que isso então caso tá na bolsa aí você vai falar que é uma sociedade aberta não tá na bolsa você diz que é uma sociedade fechada de toda sorte beleza de toda sorte é essa a lei 6.404 ela é aplicável tranquilo então tá correto 119 de acordo com a norma brasileira de contabilidade para que uma informação contábil seja capaz de fazer diferença nas decisões ela deve ter valor preditivo confirmatório ou ambos então de acordo com a norma brasileira de contabilidade para que uma informação contábil seja capaz de fazer diferença nas decisões ela deve ter valor preditivo confirmatório ou ambos aqui o que você precisa saber aqui você precisa conhecer as características qualitativas fundamentais das demonstrações contábeis então as características qualitativas são o RERE que é a relevância e a representação fidedigna a informação contábil ela é relevante se ela é capaz de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários então isso aqui está correto e quando que uma informação ela é relevante quando ela tem valor preditivo confirmatório ou ambos tá galera o que é valor preditivo é a contabilidade ela vai te ajudar a predizer a falar o seguinte bom essa companhia é uma companhia que apresenta lucro regularmente ela não tem um comportamento de dívida muito estranho etc e tal então eu posso pressupor que ela vai continuar no comportamento adequado então você está predizendo resultados futuros você está conseguindo ver um pouco antecipadamente confirmatório é quando você fez uma predição hoje e você confirmou lá no futuro ou ambos às vezes você está confirmando uma coisa está predizendo outra e tudo vai se conectar então essa é a informação relevante é aquela que tem valor preditivo confirmatório ou ambos sendo que a relevância é uma característica qualitativa fundamental das demonstrações contábeis item correto relevância materialidade fidedignidade são as características qualitativas fundamentais da informação contábil útil isso aqui está errado eu acabei de falar que é relevância e a representação fidedigna materialidade não materialidade é um aspecto da relevância tá bom é um aspecto da relevância e que significa que caso você tenha uma omissão ou uma distorção relevante isso vai poder influenciar as decisões tomadas pelos usuários tudo bem então materialidade não é uma característica qualitativa deixa eu só confirmar aqui se o CESP realmente manteve esse gabarito tá 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 peraí gabarito definitivo polícia federal CESP só confirmar se o CESP manteve esse gabarito tá dessas questões daquela questão que trata do plano de contas porque não foi uma questão muito feliz como eu disse para vocês vamos ver aqui é a questão 116 e 117 ah olha aí a questão 117 ela foi anulada muito bem o CESP voltou atrás então retificando aí nossa informação a questão 117 da polícia federal que é essa questão aqui ela foi anulada o CESP fez muito bem deu o braço a torcer geralmente não dá tá bom retificando aí em tempo é isso aí galera terminamos então a correção da nossa prova de agente da polícia federal espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus um abraço e até a próxima fui tchau tchau tchau